Música A Câmara firmou um convênio com a Justiça Eleitoral para a divulgação da campanha de cadastro biométrico obrigatório no município. O convênio prevê a produção conjunta de materiais audiovisuais para informar a população. São José dos Campos é uma das 479 cidades paulistas em fase de revisão biométrica este ano. Até o final de julho, menos de 60% dos eleitores tinham cadastrado a biometria, que consiste na coleta da impressão digital, assinatura e foto para aumentar a segurança na identificação do eleitor na hora de votar. Ao comparecer ao local agendado, é preciso levar um documento de identificação original com foto, um comprovante de residência recente e o título de eleitor. O eleitor que não fizer o cadastro até 19 de dezembro pode perder o título. Os pontos de atendimento no mês de agosto em São José são Fórum Trabalhista e Fórum Estadual no Aquários, Cartórios Eleitorais no Jardim São Dimas, CEF no Parque da Cidade, Vale Sul Shopping, Paróquia Espírito Santo no Satélite, Casa de Cultura Flávio Craveiro, Prefeitura e Associação de Moradores do Novo Horizonte. Música 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 Música